Já não passou de tempo e eu andava a pé Não pegava nem sempre Não pegava com beira, não olhava o trem Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Já tem dinheiro no primeiro de um cachorro Você era tão bem humilhante, sombrava a rosa Agora eu vou dar vida, quando você chegou Mulherada atrás, eu quero ouvir minha lágrima É menina, irmã, porque eu não sei o senhor A mulher da dor, pra ser um rumilhante É menina, irmã, porque eu não sei o senhor A mulher da dor, pra ser um rumilhante Já não foi do tempo e eu andava a pé Não pegava nem sempre, muito menos poder Só com a poeira, não olhava o trem Onde eu decidi, eu vou sair daqui Porque não tem dinheiro no primeiro de um cachorro Porque é tão bem humilhante, sombrava a rosa Agora eu vou dar vida, o meu gosto é cheio Quando ela me atrai, eu quero ouvir minha lágrima É menina, irmã, porque eu quero ouvir minha lágrima É menina, irmã, porque eu não sei o senhor A mulher da dor, pra ser um rumilhante É menina, irmã, porque eu não sei o senhor A mulher da dor, pra ser um rumilhante É menina, irmã, porque eu não sei o senhor A mulher da dor, pra ser um rumilhante Eu andava mais forte e eu andava a pé Não pegava alegria, muito menos Só pegava a boeira, não olhava pra mim Porque eu decidi, eu vou sair daqui Porque eu dei dinheiro no primeiro cachorro Porque era tão feio que eu Só pegava a boeira, não olhava pra mim Abra a boeira, não olhava pra mim Porque eu andava atrás, eu quero Eu andava em paz, inimiga de mim Qualquer essência, essa mulher amou Que a tira que eu me dá Eu andava em paz, inimiga de mim Qualquer essência, essa mulher amou Pra tira que eu me dá Não pegava mala, não olhava pra mim Qualquer essência, essa mulher amou Pra tira que eu me dá Green e minha amou Qualquer essência, essa mulher amou TIle? Eu te amo, eu te amo Obrigado! Obrigado!